Opa! Boa noite, galera! Tudo bem? Hoje a palestra vai ser sobre projetando o X para a realidade aumentada. E, para começar, nada mais justo do que me apresentar, não é mesmo? Bom, eu sou o Guilherme, tenho 23 anos, sou UX designer, sou melhoria de café, não é mesmo? Tenho trabalho com tecnologia e a gente bebe muito café. Bom, tenho 5 anos de experiência com produtos digitais, já passei desde fintechs a bancos, empresas de softwares e institutos de pesquisa. Bom, e é basicamente isso sobre mim, mas depois a gente pode trocar uma ideia melhor. E aqui, quem sabe o que é realidade aumentada? Show! E quem sabe o que é realidade virtual? Ah, bom! Uma forma de explicar a realidade virtual, no início, mas para contextualizar a galera, é o seguinte, a realidade virtual te cria um universo novo, onde você vai ficar imerso totalmente, você não vai ter um estímulo do mundo fora. Então, significa, por exemplo, você colocou um óculos de realidade virtual, como o Oculus Rift, ou até mesmo o Oculus, o Oculus, é o Oculus Rift, enfim. Todos eles vão te tampar todos os acessos do mundo exterior. E alguns exemplos de realidade virtual é o jogador número 1, o filme barra livro, e para quem gosta de anime, o Sword Art Online. São ótimos exemplos de realidade virtual. Por quê? Ele te joga num universo novo, onde você não tem acesso a nada de fora, e você vai ter novas possibilidades, onde você é como se fosse um personagem de um jogo. Ou você é um personagem de uma outra realidade. Você está em um outro universo, como o Rick and Morty. Já a realidade aumentada, ela é um pouco diferente. Eu coloquei esse exemplo do Minority Report, não sei se muita gente assistiu, é um clássico. Mas por que ele? Ele mostra alguns exemplos de como a realidade aumentada, ela pode ir para frente, num futuro muito próximo, eu quero dizer. É um filme antigo, mas é claro que Tom Cruise efetou o papel que ele sabe fazer, ele corre. É basicamente para isso que serve esse filme. Mas, trazendo um outro contexto muito bom de realidade aumentada, é o capacete do Homem de Ferro. E até mesmo, para quem gosta de videogame, o jogo Watch Dogs, ele te traz essas informações. Mas o que é a realidade aumentada de fato? Como o nome dela fala, ela vai aumentar a possibilidade da realidade que você está. Onde ela vai trazer dados e outros tipos de informação que você vai ter acesso. Então, por exemplo, na China, eles estão usando agora Big Data e outras ferramentas de Analytics para mapear a galera, fazer um ranking. É, Black Mirror, eu sei. Mas assim, na câmera de segurança, mostra o ranking das pessoas, mostra as informações. Então, tudo isso está colocando a imagem do universo real e está trazendo informações a mais. Onde que vai te dar um contexto maior para essas coisas. Bom, eu fiz mais esse contexto sobre realidade aumentada, realidade virtual, mas para a gente estar no mesmo esquema. E para isso, além de usar um óculos do Homem de Ferro, esse tipo de coisa, existem coisas que realmente a gente pode ter em contato. Alguns gadgets, eu adoro essa palavra. Mas assim, para começar a gente tem o HoloLens da Microsoft, é um grande exemplo. E o HoloLens, se vocês não sabem, ele está sendo utilizado com realidade aumentada para fazer cirurgias de crianças. E além disso, ele está sendo usado para pesquisas, onde ele consegue trazer para você o corpo humano, para você conseguir fazer estudos mais precisos. E até mesmo fazer uma cirurgia mais precisa, porque você realmente vai entender o que está lá, sem precisar fazer a cirurgia de fato, ou conseguir chegar em um ponto mais preciso. E é claro, o Google Glass, né? Está morto, não está? Tem essa questão. Mas ele tem um ótimo ponto, porque ele é um óculos mais confortável, onde que, não para quem usa óculos, porque para quem usa óculos fica insuportável, a maioria desses óculos, para quem usa óculos, é horrível. Fica experiência própria. Mas assim, minha voz mudou. O Google Glass, ele é um projeto aldoacioso. Morreu, mas está voltando, então é uma grande... É um grande player que a gente tem que analisar. E quem aqui de vocês sabia que a Epson fazia óculos de realidade aumentada? Pois é. A Epson, além de fazer impressoras e fazer projetores e esse tipo de coisas, eles fazem óculos de realidade aumentada. Tanto que o slogan da Epson é... Exceed your vision. Eu ultrapasse a sua visão. Eu excedo a sua visão. Então, é basicamente sobre o óculos da Epson que eu vou falar. Foi o que eu tive a experiência de trabalhar. E é onde que, basicamente, esse case vai levar. E como é que a gente projeta uma boa experiência. O óculos da Epson, ele tem algumas variantes. Ele também é um óculos tanto para uso fabril, quanto que é um óculos mais voltado para B2C, né? Para a gente mesmo. Ambos os óculos são ruins para quem usa óculos, porém, as pessoas se adaptam, então fica tranquilo. Então, é de boa. Esse modelo aqui é o BT350. É um óculos mais para as pessoas como a gente. E mais tem o BT2000 e o BT2200. Que eles funcionam mais como um capacete, esse tipo de coisa, para uso realmente mais braçal e usando uma experiência mais interessante para a realidade aumentada. Uma tristeza é que não vende no Brasil. Então, não dá. A outra tristeza também é que ele usa o Android 4.0.4. 4.0.0. Foi mal. Mas a nova versão dele já usa o seu celular. Então, você vai ter um óculos de realidade aumentada usando o seu celular. Então, é bem legal. Certo. Só funciona com óculos realidade aumentada, esse tipo de coisa, realidade virtual. Cara, não. Existe um dispositivo que ninguém tem. Aqui nessa Campus Party, ninguém tem. Que é o celular. Galera, a melhor ferramenta de realidade aumentada, realidade virtual que vocês têm, está na sua mão. Hoje em dia, a tecnologia, ela te permite fazer tudo por causa desse celular aqui. O que que acontece? Hoje em dia, a Google, ela desenvolveu já uma biblioteca chamada AR Kit. E tem um AR Core. Tem várias outras tecnologias, como o Unity. Ele vai exportar para você modelos gráficos e esse tipo de coisa. Tudo isso que você consegue construir para a realidade aumentada no seu celular. Então, vários aparelhos, hoje em dia, já conseguem trabalhar com isso. E qual foi o grande boom da realidade aumentada? Porque a gente está falando isso. Está vendo esse jogo aqui, que talvez está meio azul? É o Pokémon GO. Cara, isso abriu um leque de oportunidades. Quando surgiu o Pokémon GO, onde você realmente vai capturar um Pokémon na vida real. Véi! Olha a possibilidade que isso criou. E isso trouxe o boom. Isso trouxe o marketing da realidade aumentada. Mas, além disso tudo, ela é um dos pilares da indústria 4.0. Então, significa que a nossa nova revolução industrial está usando um dos pilares da realidade aumentada. Então, fábricas cada vez mais vão usar isso. E cada vez mais a gente vai ter mais contato com isso. Certo, 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 Guilherme. A gente falou de gadgets, falei sobre explicação sobre realidade aumentada, virtual, blá, 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 blá. Mas, para que diabo serve? Bom, tem todos esses usos. E muito mais. Como eu falei, a realidade aumentada, ela trabalha muito também para a medicina, publicidade, principalmente publicidade. Então, tem vários cases no YouTube, onde a pessoa mostra uma lata, um ketchup da Heinz, passa o celular e o ketchup abre como se fosse um livro de receitas para você. Então, imagine o poder que isso daqui te traz para uma ação de marketing. Imagine que isso daqui te traz também para um livro, para a educação. Por exemplo, você está lá na escola e está mostrando sobre DNA, está mostrando sobre composições químicas, ligações químicas e outras coisas. E você passa um QR Code no livro da pessoa. Ela usa o celular, porque claramente o estudante leva o celular para a sala de aula, óbvio. E é realmente isso. Mas ela traz isso e você vai conseguir entender melhor o que é aquela ligação. O que realmente aquilo vai fazer. Então, você aprimora a capacidade do estudante com algo mais gráfico. Não fica só naquela figurinha. Traz aquele movimento, traz aquela vida. Então, traz algo mais imersivo para as pessoas. Então, o ganho na educação é gigante. E quem aqui já imaginou, tipo, pô, não sei se esse móvel aqui cabe lá em casa. Então, você vai ter, tem alguns aplicativos que já, principalmente da Leroy Merlin, se eu não me engano. Não sei se é do Brasil, mas existe. E ele traz para você, na sua casa, você mostra, pega, escolhe o móvel e mostra onde que ele vai ficar. Ele faz um reconhecimento de plano e mostra que o móvel realmente cabe naquela situação, cabe naquilo. E um outro case bem legal, dessa questão de decoração, é o da própria da Souvenir. Que você mostra como é que vai ficar a cor da sua parede antes mesmo de comprar uma tinta. Porque, cara, vai que você compra uma tinta laranja. Assim, você tem um gosto peculiar. Mas você quer colocar na parede da sala, talvez é melhor testar antes sem ferir alguma coisa. Bom, tem todos esses usos, né? E muito mais. Principalmente para a indústria. Tem a questão de analytics, que você pode fazer uma dashboard interativa. Então, bem legal. Mas, é, né? Palestra sobre usabilidade, a gente não está falando ainda sobre. O que que acontece? Tá, tá, vai lá. O que que acontece? Quando você trabalha com realidade aumentada para óculos, que foi o case que eu vou usar, que é o do Epson, da Malverium. A gente tem algumas vertentes. Você como UX designer, ou você como programador, ou você como gerente de projeto, você como equipe. Nenhum projeto se constrói sozinho. O que que isso traz? Quando você se usa um óculos, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Você tem que entender que não é um celular. A pessoa, ela não vai ficar segurando. O óculos vai estar na cabeça da pessoa. E tudo isso tem uma implicação. Principalmente pela questão da visão. Então, o que que acontece? Trazendo uma realidade, ou trazendo uma aplicação, trazendo alguma coisa. Para o uso de um óculos, você vai ter algumas coisas que você tem que tomar cuidado. E a primeira delas é a visão. Tá certo que eu deveria colocar mais slides falando sobre visão, mas eu lembro. Mas vai ser sobre esse primeiro, e depois eu vou falando. O que que acontece? Um dos pontos principais da visão é o ponto focal. O que que isso influencia diretamente no que você está fazendo? A nossa visão, ela tem o nosso ponto focal, onde que não tem interferências do meio com o que você está vendo. Mas no momento que você coloca alguma tela, algum óculos, por exemplo, no caso esse, você tem uma interferência do seu ponto focal. Então, aqui nessa imagem, principalmente, vocês conseguem ver. No mundo real, você tem um ponto focal do seu olho de boa. Porém, no momento que você coloca um óculos de realidade virtual, blá blá blá, ele vai ter uma tela no momento pós você conseguir enxergar algo. Então, já tem uma pequena barreira de interação. E isso é algo que você tem que levar em consideração ao projetar uma experiência, ao projetar uma arquitetura, ao projetar um aplicativo. Porque, querendo ou não, essa pequena tela, ou uma tela maior, como o do HoloLens, vai fazer toda a diferença no que você vai fazer. Porque você tem um mundo real, onde que você tem o que acontece, mas você tem que ainda projetar alguma informação gráfica, algum elemento gráfico na tela. E tem essa barreira. Então, você tem um mundo real, você tem uma barreira e você tem um elemento gráfico. Então, tudo isso, você tem que pensar como é que você vai organizar para fazer isso ficar minimamente decente. As outras coisas que eu não coloquei, eu vou falar agora, tá? Bom, ainda em visão, a gente tem um negócio chamado FOV, Field of View, que é o campo de visão. Nós, sem nenhuma interferência, temos aproximadamente um ângulo de visão de 120 graus. Porém, a gente tem um negócio chamado visão periférica, que é de 200 a 270 graus. Então, a gente consegue enxergar o que a gente está vendo, porém, a gente tem noção do que está acontecendo dos lados. Só que, quando você começa a usar um óculos de realidade, blá, 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 isso altera drasticamente. Teste. Ah, tá. Isso altera... Isso altera drasticamente. Por quê? Cada óculos, ele funciona de uma forma diferente esse campo de visão. Então, você tem que entender como vai ser o modelo de visão do seu óculos. Qual vai ser o modelo de visão, por exemplo, do celular que você está... Cortou um cardboard, colocou o seu celular e você vai projetar uma experiência. Então, você tem que ver. Pô, beleza. Qual vai ser o campo de visão? Quais são as distorções que ele vai ter para você fazer tal coisa? Então, dependendo da angulação, você tem que saber que você não pode colocar um elemento gráfico, você não pode colocar uma interação para o usuário. Você tem que entender. Bom, aqui tem uma tela, mas ele não enxerga isso daqui. Será que o quão isso pode ser prejudicial, por exemplo, para ele se locomover? Porque ele vai estar andando, só que ele não tem total visão das laterais e só para frente. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. O campo visual, o FOV, é uma das coisas mais importantes quando você está pensando em usabilidade. Quando você está pensando, poxa, será que se eu colocar um elemento gráfico no topo da minha tela vai fazer sentido? Não sei, por causa que você tem que analisar qual óculos você está usando, qual é a distorção que ele vai fazer na sua visão. Porque o roller lens, por exemplo, ele vai ter a visão para frente, só que a distorção dele é diferente. Já o movério, ele te fecha as laterais. Você não consegue enxergar direito nos ângulos de 200 e 270. Mas você tem uma visão de aproximadamente 180 graus. É um pouco maior, mas mesmo assim, tipo, não é tão grande. E, continuando falando de visão, a gente tem alguns outros elementos, como o FPS. Ah, não. A gente tem uma coisa que é muito importante, que nossa mãe falava quando a gente era criança. Ela disse, menino, sai de frente da TV que isso vai estragar suas vistas. Claramente, a gente está fazendo tudo ao contrário, colocando uma TV na nossa cara. E isso é algo que vai implicar bastante. Por quê? Tem a questão de brilho e contraste. Então, você tem que tomar cuidado como é que você vai colocar alguns elementos e isso vai te interferir. Qual vai ser a iluminação também do local? Porque quando você tem um local muito claro, talvez os elementos que você está projetando, as informações que você está projetando, não vão aparecer na tela. Não vão realmente aparecer. Então, você vai ter que colocar um contraste muito alto. Só que, nesse balanço que você tem que fazer, você pode acabar prejudicando uma pessoa. Ou você vai aumentar o brilho da sua tela. E tudo isso vai ter uma implicação no uso. Vai ter quanto tempo será que a pessoa consegue aguentar? Pô, geralmente, falam-se que o tempo médio que você tem que usar um óculos desse é de 15 a 30 minutos. Depois ele começa a dar ruim. Então, assim, quando você aumenta o brilho com o contraste, você está acabando diminuindo o tempo de vida útil da sua aplicação, porque você está fazendo com que ele tenha alguns danos maiores na visão. E além de cansaço visual. Então, o contraste, iluminação, até mesmo a iluminação do ambiente vai interferir no que você vai fazer. Então, antes mesmo de fazer tela, você tem que saber qual o ambiente que o usuário vai usar. Qual o ambiente, qual a atividade que ele vai fazer. É céu aberto? Não é? É um ambiente controlado? A luz funciona como? É uma luz de fábrica? Porque a luz de fábrica tem uma incidência maior. Ou é uma luz de escritório? Então, tudo isso vai acabar influenciando no que você está fazendo na sua aplicação. Além dessas outras coisas, você vai ter o assunto sobre o FPS, a resolução, a oclusão. É um ótimo termo esse, é oclusão. E tudo isso realmente também vai interferir. Por quê? O FPS, a gente vê aproximadamente 60 quadros por segundo, se eu não me engano. E se você coloca algum elemento com o FPS muito baixo na sua aplicação, você vai ter um problema com o usuário. Por quê? O mundo está passando muito rápido, mas o que está passando na tela dele está assim. Então, você traz dois tempos diferentes para o que ele está enxergando. Você traz um problema para ele. Você não consegue realmente, pô, vou simular uma realidade aqui, mas o que eu estou simulando está mais lento que a realidade. Isso traz um desconforto, pode gerar náusea, pode gerar dor de cabeça, etc. E outra coisa é, gente, resolução, né? Pelo amor. Não vamos colocar uma parada pixelada para a pessoa. Não vamos colocar 144 pixels. Vamos tornar uma densidade maior. Vamos tentar se aproximar da questão da realidade. Vamos realmente trazer um elemento mais nítido. Vamos trazer, tipo, por exemplo, será que o óculos consegue 1080? No caso do Moverio, a gente teve que tangibilizar de uma outra forma. A gente teve que fazer uma mescla do FPS com a resolução. Por quê? Como usavam o Android 4.0.0, muitas das tecnologias que a gente tem hoje em dia não funcionavam. Porém, a gente teve que dosar e adaptar o FPS e a resolução. Tudo isso para não travar o processamento. Tudo isso para trazer uma performance maior. Então, quanto mais performance, mais FPS, mais resolução, a experiência fica mais imersiva. E tem aquele termo bonito que eu falei, oclusão. Que raios é isso? Bom, nada mais é que uma obstrução. É um reconhecimento de plano. Vou simplificar. Por exemplo, aqui estamos em uma plateia. Vocês estão me vendo, está tudo tranquilo. Mas passa alguém na minha frente. O certo é, essa pessoa passa na minha frente. E eu não. E eu sumo rapidinho. Mas se eu fizer isso daqui, meu braço aparece. Se eu fizer qualquer outro movimento, meu braço vai aparecer. Ou qualquer outra coisa vai aparecer. Isso é a oclusão. Então, quando você está projetando uma realidade aumentada. Quando você está fazendo uma realidade virtual. Ou algum aplicativo desse tipo. Você tem que tomar um ar de cuidado de reconhecimento de plano. Por quê? Não adianta nada você estar fazendo algo. Que você está quase ganhando a atenção do usuário. Que está realmente, nossa, que legal, que imersivo. Que aplicativo da hora. Eu não vou xingar nessa palestra. Mas assim, que aplicativo bacana, não é mesmo? E o que acontece? Passa uma pessoa na frente do que você projetou. E o que foi projetado fica na frente. Ele não tem aquele... Pô, não reconheceu o plano. Então, o que acontece? Você perde a imersão da pessoa. Você perde a atenção. Você tira o senso de disclaimer. E a pessoa fala. Não, isso daqui é balela. Isso daqui é qualquer outra coisa. Então, a oclusão é um dos princípios que você tem que aplicar também. Então, toda essa questão da visão, do ponto focal, do campo de visão, do FPS, resolução, oclusão, brilho, contraste, iluminação. Então, tudo isso envolvendo uma visão para o seu usuário. Tudo isso você tem que planejar. É aí onde que entrou o designer. Porque a gente não faz só tela. A gente projeta experiências. A gente soluciona problemas. E tudo isso, a gente tem que pensar. Como é que a gente vai mitigar isso? Como é que a gente vai criar a experiência matadora? Como é que a gente vai trazer o usuário para aquilo? Então, vamos pensar nessa questão. Certo? Pô, beleza. Temos um óculos de realidade aumentada. Falei sobre visão. Mas, assim, a gente tem outras coisas que a gente precisa se atentar. A gente tem audição. A gente tem a locomoção. A gente tem o poder cognitivo do usuário. A gente tem até que entender como é que é o peso do óculos. Pô, Guilherme, beleza. Mas, como é que eu vou medir tudo isso? Como é que a gente faz tudo isso? Né? E daí surge um negócio chamado teste 360. O que é que é o teste 360? Cara, é literalmente 360. Você vai medir a visão da pessoa. Você vai medir a audição da pessoa. Você vai entender como é que é o poder cognitivo dela. Como é que ela está se locomovendo. Como é que ela veste o óculos. Qual a segurança que ela se sente em andar com aquele equipamento que é um equipamento estranho para ela. Então, tudo isso você tem que acabar medindo. E quando você trabalha nessa parte de research, da parte de UX, tem um negócio chamado levantar hipótese. E, então, levantar hipótese é algo trabalhoso, mas que realmente é extremamente necessário para validar seus pontos. É realmente necessário para validar seu trabalho. E nesse projeto, como é que a gente fez? A gente levantou apenas 78 hipóteses. Então, assim, era um projeto extenso e era um projeto que você tinha que... Pô, beleza. A gente trabalhou com 78 hipóteses. Mas o que é que a gente teve que usar nessa 78? O que é que a gente mensurou? A gente mensurou a visão. Questão de cor, brilho, contraste, tamanho de fonte, etc. A gente mensurou a locomoção dele. Então, a gente fez atividades para as pessoas se locomoverem. Como é que eles se sentiam seguros ou não em usando o óculos. Como é que ele vestia o óculos. Como é que ele escutava as coisas. Como é que ele fazia os estímulos de fala. E tudo isso a gente montou com essa estrutura. É uma estrutura um pouco complexa, mas ela que realmente conseguia medir tudo o que estava acontecendo. Então, a gente gravava a tela do óculos. Porque a gente não conseguia ver em tempo real por causa de limitações de hardware. Mas a gente gravava... Hoje, tinha três câmeras. Cada uma com uma funcionalidade. Uma, a gente captava as expressões das pessoas. Porque na expressão que ela fazia, você conseguia notar nuances. Se ela estava entendendo, se ela não estava entendendo. Qual era a dificuldade. E as outras, para captar os movimentos das mãos. E outra, para captar como é que ela estava se locomovendo. Além disso, a gente usou um microfone direcional. Para poder gravar. As iluminações. Foi uma iluminação controlada. Para a gente ter certeza que nada ia fugir. E além disso, também estava sendo usando um programa chamado OBS. Que era para eu conseguir controlar as três câmeras ao mesmo tempo. Bom, cansei. Mas assim, tá. E é aquilo que a gente fala. Nem tudo que a gente faz com tecnologia são flores. E isso também era uma das hipóteses que a gente levantou. Quais são os efeitos colaterais? A gente sabia que o tempo médio de uso de um óculos de realidade aumentado pela legislação, pelo conselho nacional, de alguma coisa, era de 15 a 30 minutos. Por quê? Após esse tempo, poderia dar cansaço visual, enjoo, náuseas. Além do cansaço físico, porque querendo ou não, ela estava carregando um óculos na cabeça. E o hardware aqui no ombro ou no cinto. Então, tudo isso você influenciava no teste. Então, tudo isso pode gerar um efeito colateral. Até mesmo para quem tem labirintite, não é muito aconselhado usar um óculos de realidade aumentada ou um óculos de realidade virtual. Porque pode gerar algum impacto na sua labirintite. Então, tudo isso é aquela questão, pô, quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos colaterais? Quais são as coisas que a gente vai fazer? E uma parte muito importante do nosso trabalho, como equipe, é mitigar o máximo de efeito colateral que a pessoa vai ter. Então, quando eu falo, pô, eu sou UX e eu trabalho com essa parada de realidade aumentada. Então, eu entendo de campo de visão, eu entendo sobre performance, FPS, como é que eu vou organizar essa arquitetura para realmente fazer. Pô, beleza, quais são os efeitos colaterais que se eu usar esse tipo de contraste aqui vai causar. Então, tudo isso, o nosso trabalho é defender o usuário desses efeitos. É trazer ele para criar uma melhor experiência possível. E isso daqui é um dos nossos trabalhos, mitigar os efeitos colaterais. Bom, mas tá, beleza, Guilherme. Falei de efeitos, falei disso tudo. O que isso traz para a gente? O futuro. Mas o futuro realmente está sendo agora. Essa frase é muito clichê, mas realmente é agora. Por quê? A China está fazendo a questão de análise de dados e trazendo para vocês como se fosse Black Mirror. E outras empresas estão começando a brincar com isso. E são empresas pequenas, como essas daqui. A Apple, Facebook e outras outras coisas. Então, quer dizer o seguinte, big players estão entrando nesse mercado. Então, o melhor é ser especialista agora. É melhor você se mostrar que você entende e começar a entender mais ou menos. Por quê? Como é um dos pilares da indústria 4.0, vai mudar muita coisa na forma que a gente trabalha hoje em dia. Vai mudar muita coisa na forma que a gente estuda. Como é que a gente consome conteúdo. Como é que a gente realmente vive. Daqui a pouco não me surpreende nada a gente andar com o óculos normal, que nem o Google Glass. E está trazendo as informações, está recebendo algumas outras propagandas, esse tipo de coisa. Realmente como se fosse Blade Runner nos implantes. Então, entender a realidade aumentada ou entender a realidade virtual nesse momento que realmente o futuro é agora. Literalmente. Porque começou recentemente e o boom foi o Pokémon GO. A gente tem que trabalhar nessas situações. E claro, galera, sempre tem referências dessa palestra, né? Está aqui. Tem alguns podcasts sobre realidade aumentada. Alguns posts no Medium. Se vocês quiserem tirar foto, é melhor tirar foto desse slide aqui, ó. Que tal o slide da palestra? Eu lembrei de colocar. Então, é um bit.ly para vocês. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui. E é isso que traz, assim. O que é que um UX tem que fazer, né? A gente escuta muito que um UX designer faz tela. Um UX designer só faz telinha. Não. A gente soluciona problemas. A gente entende a necessidade do usuário. E cara, que tecnologia diferente para entender o usuário do que criar algo que é uma realidade. Que é algo, criar algo que é uma dimensão nova. Tudo isso você traz para você. Uma responsabilidade enorme. Mas isso, querendo ou não, quanto menos espaço de tela você tem, mais precisa as suas interfaces têm que ser. Mais a sua arquitetura tem que trabalhar. Qual é o texto que você vai usar? Como é que isso tudo vai implicar? E qual tipo de pesquisa você tem que fazer? Então, para um projeto desse tipo, Eu tive que entender sobre como funciona a visão das pessoas. Como funciona a cognição. Como é que algum estímulo pode interferir. E como é que funciona, por exemplo, a iluminação dos locais. Então, tudo isso antes mesmo de passar para a tela. A gente tem que entender. Além, tudo isso também envolve a questão de tecnologia. Que tipo de tecnologia vai suprir a nossa necessidade? Será Unity? Será Vufória? Será Augmento? Algumente, esse tipo, várias outras tecnologias que vão te trazer insumos, Alguns inputs diferentes. Então, tudo isso vai te trazer novas informações. E isso vai te fazer uma experiência realmente matadora. E muito obrigado. Agora, se vocês quiserem fazer pergunta, tamo junto. Eu queria saber se é possível mensurar Quando a indústria da realidade aumentada, Vocês e Apple, Google, Facebook, Vão conseguir romper esses obstáculos que vocês... Se apresentou aí, estresse do usuário, resolução. Para que realmente, como você falou aí na palestra, Se tornar normal a pessoa usar um óculos aqui E dar informação direto na visão e tudo mais. Bom, eu acredito que seja muito em breve. Tanto porque, agora, esses big players entraram. Antigamente, a gente tinha pessoas entusiastas. Então, a tecnologia, hoje em dia, está muito melhor Do que, pelo menos, a que eu usei do Moverio. Porque eu estava usando tecnologia ultrapassada Para fazer algo realmente muito novo. Hoje em dia, o desconforto que você tem Já está mínimo. Então, o que acontece? Mais para frente, mais e mais e mais O desconforto vai diminuir. O seu cansaço vai diminuir. Vai se tornar algo natural. É como se eu fosse usar o celular. Antigamente, usar o celular, querendo ou não, Era muito cansativo. Tinha essa questão de tela. Esse tipo de coisa. Hoje em dia, você usa sem parar. Hoje em dia, você consegue usar. É claro que isso ferra a sua saúde de alguma forma. Mas, tudo isso vai te trazer de uma outra forma. Então, com o avanço da tecnologia, Vai te trazer um óculos mais leve. Onde você vai ter menos cansaço. Por causa do peso. Ele vai usar a tecnologia, sei lá, um Android. Ou um novo sistema operacional. Que vai conseguir fazer uma calibragem da realidade. Vai conseguir fazer um reconhecimento de plano. E tudo isso vai diminuir a sensação de ináusia, enjoo. Porque você está realmente conseguindo já projetar a realidade no que você está vendo. Então, vai trazer mais segurança para o uso. Usando um óculos desse de realidade aumentada. Por exemplo, você vai usar ele no seu dia a dia. Ele, claro que ele vai influenciar até a maneira de você dirigir. Como seria dirigir com um óculos desse? Cara, essa é uma questão muito interessante. Porque se eu não me engano, a Tesla. Se eu não me engano, talvez esteja enganado. Mas a questão, a Tesla está fazendo isso já. Ela está trazendo realidade aumentada para os seus carros no... No visor. No... É, visor. Na parte de frente. Então, tipo assim. Você está vendo a... A estrada e ao mesmo tempo, por exemplo, já projeta um Waze na sua frente. Então, tudo isso já está sendo pensado em como é que realmente vai ser usado. Como é que realmente uma pessoa usando uma moto vai usar um óculos desse? Ou se vai poder ou não. Mas tudo... Já tem um case. Não sei se é fake. Mas que está se fazendo tipo um GPS numa viseira de uma moto. Então, está sendo feito esses estudos todos para conseguir mitigar a chance de acidentes que pode acontecer. Que realmente pode acontecer bastante. Mas, assim, tudo isso tem a questão do estudo. Pô, qual cor eu tenho que usar que não distraia a pessoa, mas eu consiga trazer uma informação relevante para ela. Como é que eu vou conseguir fazer essa dosagem? Então, assim, mais para frente, eu acredito que mais com os carros autônomos vai ser mais mais fácil de ter essa questão de uma realidade num visor, num painel de um carro. Guilherme, parabéns. Opa, valeu. Excelente a tua abordagem. Só uma pergunta aqui a título de sugestão e esclarecimento para mim. A realidade virtual hoje, ela é trabalhada em operação industrial. E a realidade aumentada? Você tem alguma coisa para explanar para a gente? Certo. Eu não sei nem se você está sendo infeliz a minha tipo de pergunta. Às vezes foge até do nosso conhecimento básico. Eu queria até, nesse sentido, um esclarecimento teu nessa questão de... Essas incorporações techs que a gente está encontrando aí. Agrotec. Entendeu? Obrigado. Beleza. Bom, a realidade virtual, no caso, ela também está sendo usada muito para a questão de jogo. E a aumentada, por exemplo, esse projeto que eu participei da Epson, ele era um projeto de realidade aumentada para uso de chão de fábrica, que depois virou uma evolução para painel de dashboard, usando BI, Big Data e visão computacional para a questão de relatórios. Então, tipo, tudo isso você traz para um gestor que, em vez de ter um celular, você coloca o óculos, ele olha para uma máquina aqui, já vem um painel para ele, já vem todas as informações e ele tem muito mais fácil. Ele consegue ter uma visão além do alcance, mas tudo isso vai trazer. E, além disso, ele vai trazer para você a realidade aumentada, principalmente na questão da educação. Por quê? Livros, esse tipo de coisa vai trazer. Ah, e um ponto legal sobre a realidade virtual é que o Banco do Brasil está trabalhando também com a realidade virtual. Então, mais para outro grande player trabalhando com esse tipo de tecnologia. Então, é isso aí. Mais alguma? Mais alguma? Olha agora.